C.R.A.R.J. receberá curso de mediação e arbitragem. Artigo do presidente do CFA fala sobre investimentos no carnaval carioca. Participantes do 11º Encade ganham descontos em hospedagem. E ainda, inscrições para a 4ª Mostra Científica de Administração seguem abertas. Veja no ADM News. O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro vai ser o primeiro regional a receber o curso de mediação e arbitragem. O início das aulas está previsto para o dia 18 de setembro e contará com a programação presencial e online. O presidente do C.R.A.R.J. fala sobre a importância do profissional de administração na resolução de conflitos empresariais. Na maioria das vezes, essas questões acabam se tornando questões longas e lides que vão para o judiciário e que são problemas de gestão. E ninguém é melhor para resolver os problemas de gestão no nosso Brasil do que os administradores. E as suas empresas, logicamente, que também contêm os seus administradores, que são os administradores responsáveis técnicos, que também serão capacitados e que, na verdade, contribuirão para que essas questões sejam resolvidas de uma maneira profissional. Mais detalhes sobre o curso podem ser conferidos no site cra-rj.adm.br. O administrador Wagner Siqueira, conselheiro federal pelo Rio de Janeiro e presidente do CFA, publicou um artigo sobre a descontinuação do investimento público no Carnaval do Rio de Janeiro. Na obra, ele expõe que a possível suspensão de investimentos no Carnaval Carioca pela Prefeitura do Rio de Janeiro é discriminadora e prejudicial à economia da cidade. Confira o texto completo na página do C.R.A.R.J. no Medium. Os participantes do 11º Encontro de Administradores do Estado do Rio de Janeiro poderão se hospedar próximo ao local do evento com 10% de desconto. O benefício foi conseguido por meio de uma parceria entre o C.R.A.R.J. e a Associação de Cama e Café e Albergues do Estado do Rio de Janeiro. O 11º Encade é promovido pelo C.R.A.R.J. e vai acontecer no dia 4 de outubro na Firjan, no centro do Rio de Janeiro. Acesse o site do evento e inscreva-se. E as inscrições para a 4ª Mostra Científica de Administração, também promovida pelo C.R.A.R.J., seguem abertas até o próximo mês. Confira os detalhes. A 4ª Mostra Científica de Administração, promovida pelo C.R.A.R.J., recebe inscrições de artigos até o dia 8 de setembro, com os temas Inovação nas Micro e Pequenas Empresas, Gestão Sustentável das Organizações de Saúde e o Direito do Cidadão a Serviços de Qualidade, Marketing Virtual, Oportunidades e Riscos na Percepção do Consumidor e o Administrador na Gestão Pública, obtendo resultados com pessoas. Serão mais de 4 mil reais em prêmios, divididos entre os vencedores, nas categorias Profissional e Estudante. Acesse encade2017.cra-rj.adn.br e inscreva-se. Aproveite essa oportunidade de se destacar no mercado de trabalho. E o ADM News fica por aqui. Lembre-se de seguir ao C.R.A.R.J. nas mídias sociais, de curtir e compartilhar todos os conteúdos e também conferir novidades no site, na rádio e na TV do Conselho. A gente se vê no próximo programa. Até lá.